E vamos mudar de assunto? Somos história e nada melhor do que recordar com quem iniciou cedo a carreira política. O convidado de hoje é filho de Sebastião Rocha Leal e do Cineia Nunes Leal. Carioca, advogado, formado pela Universidade Federal do Piauí, foi eleito três vezes deputado estadual pelo Piauí, comentarista e dono de um currículo invejável. Sebastião Rocha Leal Júnior está no quadro Memórias da Política. Comecei a me interessar por política muito cedo, ainda muito jovem. Meu pai, Sebastião Leal, era um político que tinha uma boa presença no meio político do Piauí. Sempre conversava comigo e eu com ele. Nós trocávamos ideia desde muito tempo. E a partir de um determinado momento, quando me formei em Direito, o que aconteceu? Eu comecei então a trabalhar na vida pública. Exerci funções na administração pública do Estado, também na administração federal. Sou procurador federal, sou também repetindo advogado. E tive muitas participações na vida pública e até na iniciativa privada. O que ocorreu a partir daí? Com a eleição de Petrônio Portela, que conseguiu um fato inédito, juntar o seu partido ao UDN com parte expressiva do PSD, que eram tradicionais adversários, para fortalecer a sua candidatura ao governo do Estado. Petrônio Portela já tinha uma trajetória interessante. Tinha sido parlamentar e prefeito. O que ocorreu a partir daí? Teve uma eleição expressiva, teve uma gestão muito boa e no meio da sua gestão aconteceu a Revolução, a tomada do poder pelos militares. Isso significou que Petrônio se insurgiu contra isso, como vários governadores. E depois a Revolução, segundo os comentaristas políticos, analistas políticos da época, consideraram o Petrônio uma conquista da Revolução. Foi indicado ministro, foi presidente do Senado, teve uma participação importantíssima na abertura política, foi aquele que conduziu, por determinação do presidente Figueiredo, a abertura política no Brasil, e poderia até ser o candidato a presidente da República. Não fora em função de problemas de saúde. E a partir daí, então, tivemos uma eleição indireta para governador e para um dos cargos, mandatos de senador. A Assembleia Legislativa, representando o povo, é quem elegia o governador e um dos senadores. Aí, então, o Piauí elegeu Elvídeo Nunes de Barros. Como governador, fez uma gestão muito organizada, uma gestão muito tranquila, conduzindo as finanças com muita responsabilidade. Inclusive, tem um fato interessante, que foi o lançamento da PEI-4, que liga Teresina ao extremo sul do Estado, e, portanto, depois foi senador da República. Para sucedê-lo, aí teve uma novidade política no Piauí. Alberto Silva morava no Ceará, dirigia uma companhia de energia no Ceará, mas tinha ligações políticas. Já fora prefeito da Parnaíba e tinha muita vontade de voltar ao Piauí. Com João Paulo dos Reis Veloso, como ministro do Planejamento, Alberto Silva conseguiu ser indicado para ser eleito governador pela Assembleia Legislativa. Inclusive, Sebastião Leal, meu pai, foi indicado como vice, era parlamentar estadual. A partir daí, tivemos um governo extraordinário de Alberto Silva, um governo do otimismo, um governo das obras, um governo das realizações. Foi realmente um gestor que marcou na vida pública do piauiense. Logo em seguida, não pôde ser candidato ao Senado. Na época, não havia permissão, a legislação não permitia. Então, teve uma nova eleição indireta. Concorreram vários candidatos e o doutor Dirceu Mendes Arco Verde foi eleito pela Assembleia, por indicação, evidentemente, do sistema revolucionário da época. Fez uma gestão muito tranquila, muito organizada, de muitas obras importantes. Para sucedê-lo, foi eleito Lucídio Portela, que era irmão de Petrônio, era um médico com atuação política de bastidores, mas que gozava da simpatia da classe política piauiense. Também fez uma gestão muito firme, muito austera. Era um homem que tinha autoridade, mas não era autoritário e também marcou. A partir daí, então, tivemos as eleições diretas. Primeiro, as eleições diretas, depois do período revolucionário. E um dos candidatos foi exatamente Hugo Napoleão, um jovem parlamentar que chegou aqui e conquistou a classe política e também os eleitores. Concorreu com Alberto Silva e ganhou, portanto, a eleição para governador. Fez um governo também muito bom. Foi conhecido, ficou conhecido como aquele governante que deu muito prestígio e apoio aos seus servidores públicos. Quando deixou o governo, deixou uma folha de pagamento de reserva para o seu sucessor, José Raimundo Bonamedeiros, durante um período de dez meses. Aí tivemos, então, uma nova eleição, em que Freitas Neto concorreu. Mas Alberto Silva era, naquela época, o preferido da opinião pública. Uma eleição muito disputada, voto a voto. Alberto se elegeu, mas não conseguiu repetir o mesmo governo. Enfrentou muitos problemas, com atraso da folha de pagamento dos servidores, uma participação muito grande de políticos que aderiram ao seu governo. E, desta forma, terminou o governo e indicou um candidato, que foi o professor Uol Ferraz. Mas Freitas Neto já estava na disputa com muita força. Hugo Napoleão era ministro da Educação e deu uma participação importante para a eleição de Freitas Neto, que se tornou um político que fez a recuperação do Piauí. Um político que organizou a administração pública. Um político que conduziu as finanças com muita responsabilidade. Negociou os débitos do Estado e saiu como um grande governador também. O certo é que precisamos urgentemente de uma reforma política para que os candidatos concorram em pé de igualdade. Os que estão na gestão apresentam seus projetos, suas realizações. Os que estão querendo chegar ao poder apresentam suas propostas de governo. E aí nós teremos uma política com melhores condições para que todos possam enfrentar. Se não, vamos ficar com esses mesmos grupos políticos no comando. E aí